Olá galera no canal, eu sou Tom Gamer Galera, estou aqui com mais um vídeo Galera, hoje estaremos fazendo um react Lá do canal TK Raps Ia falar taquilo, mas é TK Raps Raps do Ajoeli Akashi Akashi E Moni Moni Abishui Cabeça Fit Fresh Beats Do TK Raps Desculpa falar a legenda errada Mas é isso daí, qualquer coisa bota o nome aí E já era E vamos lá TK Raps E Fresh Beats Mano Me olho debaixo e ser inferior Se convidia de seu imperador A quadra se torna minha fortaleza Eu sou seu adversário, então abaixe sua cabeça O imperador Absoluto na quadra, seu corpo só com depressão O mestre chegou a dominar tua cena, foi seito os melhores, sou o capitão Inicia do jogo, sob meu domínio, esse seu esforço é todo ator Mas que contrastava, sou inquestionável, fornece meu reino ou falta a coroa Me olho debaixo Na minha frente, eu sento a medo na quadra, eu mudo o clima Do seu joelho, seu imperioso e rebaixei a todos, eu olho de cima Não importa quem seja, prevenha o futuro, o excesso desse não fica ajoelhado Aqueles que se acham superiores pelo verdadeiro serão destronados Você tão fraca que até dá pena, seu time inteiro falam de jogar Sua forma faz tudo, nem tem que parar, na sua arrogância vou te afogar Você tá parado, você tá com medo, você não se mexe, tá com anestesia Então você sente o efeito da heterocromia Sua forma faz tudo, você não faz nada, só fica no chão Sua forma faz tudo, só for o capitão da geração Sua forma faz tudo, não importa quem seja, em todos os jogos serei vencedor Na caixa sem juros, sou a missão, luta, eu sinto o féu, os olhos do imperador Sua forma faz tudo, você não faz nada, só fica no chão Sua forma faz tudo, só for o capitão da geração Sua forma faz tudo, não se exponde no jogo, até o domínio da quadra Sua forma faz tudo, não importa quem seja, em todos os jogos serei vencedor Militar, jogo de verdade, sei que nunca mais podia acontecer Minha habilidade sempre esteve acima, só minha presença faz você tremer Sou tipo invisível, mais que imprevisível, você desconhece e perde a noção Com velocidade e muita agilidade, você já perece e fica no chão A fonteira é invadível, não tem ninguém no meu nível Querendo oponente forte pra poder me derrotar Então vai entre na zona pra ver se me proporciona uma verdadeira partida com vontade pra jogar Então tente me copiar, tente mostrar o seu valor Ninguém pode me derrotar, vem com a zona superior Sou se esforço e é tão fraco, eu tô me aquecendo no 5% A pantera negra tá dilacerando, venci o seu time só no aquecimento E mesmo na zona, eu me torno imbatível, então só agora você percebeu A Omnitaic, quem me derrota na quadra, só quem me derrota sou eu E ter diante, um jogo sem vista, só fracassados pra me enfrentar A derrota marca como consequência, então te pergunto, quer experimentar? Você desistiu, só decepção, a expansão da zona vai ser tenebrosa Porque eu sou a Omnitaic da geração milagrosa Libero a zona, não existe ninguém que possa me vencer Procuro alguém que tem habilidade pra me entreter Eu entro na quadra, seu time desiste, você percebeu O único que pode me derrotar nessa quadra sou eu Libero a zona, não existe ninguém que possa me vencer Procuro alguém que tem habilidade pra me entreter Eu entro na quadra, seu time desiste antes de jogar Rorini, Gateru, Noa, Horetta Ketan Você sente o erro, adianta, a pressão é descida aos olhos do imperador Eu não digo nada, pois o vencedor não tem nada a dizer para um perdedor Se você conversa, me olha debaixo, você não é digno de me enfrentar Minha zona te mostra sua inutilidade, por isso você desistiu de jogar Suca toco! Se a feira só treme, você não faz nada, só fica no chão Suca toco! Se a feira só for ao capitão da geração Suca toco! Não importa quem deseja em todos os jogos, serei vencedor A caixa sem juros, sou a missão luta, se curva aos olhos do imperador Rorini, libero a zona, não existe ninguém que possa me vencer Procuro alguém que tem habilidade pra me entreter Eu entro na quadra, seu time desiste, você percebeu O único que pode me derrotar nessa quadra sou eu E usa-te, de que se te nem escasse, e bem, e bem, e bem Esse daí galera, foi um react lá do canal TK Raps Fit com Fast Beats Eu conheço esse cara de algum lugar, também que ele é amigo meu E cara, ficou muito bom esse rap Eu acho que, eu até, peço desculpas aqui por causa que não teve tanta reação Mas eu fiquei muito preso na música, entendeu? Então, é muito rápido, a edição prendeu eu, entendeu? Isso é muito da hora, entendeu? Então, galera, vídeo é o link na descrição, deixe seu like lá, se inscreva se você não é inscrito lá Pô, TK bater, um milhão de inscritos Porra, TK cresceu, hein? E é isso daí, galera Deixa aquele like aqui do canal do TomGamer Comente aí, se inscreva se você quiser seu react aqui Só comentar aí que eu tô fazendo Mas me desculpa eu demorar um pouco pra fazer Porque eu adianto muito vídeo E é isso daí, tamo junto E é isso daí, tamo junto E aí